Nós vamos falar hoje aqui em nosso curso especial, como é que você faz para obter a nossa moda. Considere que você tem uma série de dados e quer saber quem é a moda. A moda é o elemento que mais aparece. Isso mesmo, aquele que possui a maior frequência, ele vai ser chamado de moda. Imagina essa questão aqui. Em um condomínio de casas, foi realizada uma pesquisa sobre o número de habitantes por apartamento. E as pessoas responderam, olha, no meu apartamento mora uma pessoa. Aqui uma pessoa, duas, 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 três, quatro, quatro, cinco. Aí a gente quer saber quem é a moda. Queremos saber o elemento que mais aparece, a resposta que mais apareceu. Qual é a resposta? Dê uma olhada aí, rapidola. Isso mesmo, a moda aqui é o número dois, que foi a resposta mais comum. O número que mais apareceu como resposta foi o número dois. E nós chamamos esse dois aqui de moda. Então, coloque aí a nossa moda. Você pode simbolizar também por M, um ozinho aqui, é o número dois, que é o elemento que mais aparece. Agora, cuidado. Isso aqui é chamado, nesse caso aqui, de unimodal. Por que unimodal? Porque eu só tenho uma moda. Professor, você está me dizendo que eu posso ter mais de uma moda? Sim. Observe essas situações aqui. Eu tenho aqui dois, dois, cinco, cinco, sete. Se eu perguntasse para você quem é a moda? Olha, moda é o elemento que mais aparece. Quem mais aparece aqui é o número dois e também aqui o número cinco. Então, aqui é chamado de bimodal. Eu tenho duas modas. A moda aqui é o número dois e a moda também é o número cinco. E você coloca aí o nome. Isso aqui é chamado de bimodal. Eu posso ter mais de duas modas? Pode sim. Vai ser chamado de trimodal. Foram três modas. Quatro modas. Teta modal. Acima de quatro, a gente chama também de polimodal. Várias modas. Então, não esqueça aqui, ó. Bimodal. Agora, cuidado com esse caso aqui. Eu tenho dois, dois, cinco, cinco, sete, sete. Se eu perguntasse para você quem é a moda? Eu diria, ah, a moda é dois, cinco. Calma, não é isso, não. Porque moda é o elemento que mais aparece. Se ele mais aparece, é porque tem que ter alguém com uma quantidade menor. Então, nesse caso aqui, você não pode falar que a moda é dois, cinco e sete. Porque não tem o elemento se destacando em relação a outro. Se eu tivesse o caso de cima, aí sim, a moda era dois, cinco aqui. E esse sete não é a moda. Seria apenas bimodal. Mas, nesse caso, o número dois aparece duas vezes, o cinco duas vezes e o sete também. Então, nesse caso, não tem o elemento se destacando. Se aparecesse o número um aqui, eu ia concordar com você. Olha, Moura, é trimodal. As modas são dois, cinco e sete. Mas, nesse caso aqui, a gente fala que não tem moda. Professor, tem um nome para isso? Tem, sim. O nome disso aqui é chamado de amodal. Amodal quer dizer que não tem moda, não tem o elemento mais se destacando. Então, cuidado com isso. Eu vou desaparecer um pouquinho para você anotar e eu já volto rapidola. Vamos resolver a seguinte questão. Nós sabemos muito bem que a moda é o elemento que mais aparece. Agora, você tem que tomar cuidado quando aparece tabela para não errar. Olha só, um conselho que eu te dou quando aparecer tabela é você organizar em ordem crescente para você entender o que quer dizer essa tabela. Por exemplo, aqui, esse zero aqui, 12, o que quer dizer frequência absoluta? Frequência absoluta é o número de vezes que aparece aquele elemento. Isso quer dizer que 12 pessoas afirmaram que não tem irmão. Então, se eu fosse colocar em ordem crescente, eu ia ter aqui, zero, zero. Aí, isso vai até o décimo segundo. Então, quem está aparecendo aqui é o zero. Esse zero foi respondido por 12 pessoas. Após isso, você vai ter quem? O número 1. Esse número 1 vai aparecer quantas vezes? 15. Então, entenda bem. Frequência absoluta é o número de vezes. Frequência absoluta aqui representa o número de pessoas que afirmaram que tem apenas um irmão. Então, aqui você teria o número 1, o número 1. Quantas vezes o número 1 vai aparecer? Vai aparecer 15 vezes. Lembra que eu quero saber a moda. A moda é o elemento que mais aparece. O zero apareceu quantas vezes? 12. O número 1 apareceu quantas vezes? 15. Aí, depois você tem aqui o número 2. Vai aparecer quantas vezes o número 2? 20. Você coloca bem aqui embaixo. 20 vezes. Depois, você tem aqui o 18 vezes. Ó, 18 vezes. Não é o 18 que aparece 3 vezes. É o número 3 que aparece 18 vezes. Você coloca aqui, ó. 3, 3. É um pontinho, um pontinho. Isso aqui, 18 repetições. Poxa, eu quero saber que nem a moda. A moda é o elemento que mais aparece. Quem mais aparece aqui é o número 2, que apareceu quantas vezes o número 2? 20 vezes. Então, muitos têm dificuldade em entender o que a tabela quer dizer. Então, entenda bem. Não é o número 12 que aparece. É o zero. Esse zero, ó. Frequência absoluta é a repetição. Então, o zero vai aparecer quantas vezes? 12. O número 1, 15. O número 2, 20. O número 3, 18. Tá bom? Então, não esqueça disso. E como a moda é o elemento que mais aparece, então a moda aqui é o número 2. Então, vou marcar aqui para você rapidola. Então, tome cuidado. Quando aparecer tabela, qualquer dúvida, coloque os valores aqui. Mas, se você observar bem, quem tiver maior frequência, maior frequência que é o número 20 aqui, ele vai ser a moda. Mas por quê? Por causa dessa ideia bem aqui. Vou te esperar na próxima aula, que nós vamos conversar sobre mediana. Te espero rapidola. Calma, não vá embora. Temos mais conteúdos para você. Acesse aqui a nossa próxima aula, que é a continuação desse nosso curso aqui do canal Rapidola. E não esqueça de algo importante. Compartilhe as nossas videoaulas, deixe seus comentários aqui embaixo e aquele seu joinha parceiro. Te espero na próxima aula aqui do canal Rapidola. E não esqueça de ver se inscreva no canal.